E o Jamie está perguntando. Vocês estão avançando meio? Se você tiver, eu vou jogar flash na sua cara. Vocês estão avançando banana aqui nem doido? Se você tiver, eu vou jogar flash na sua cara. Então o que o Jamie está fazendo aqui? Ele está literalmente dizendo. Rush e meio e você vai pagar um preço. Rush e banana e você vai pagar um preço. Ele está literalmente mostrando para os CTs e para o time dele que estão fortes contra isso. É por isso que ele começa aqui já analisando o... O round bem de trás aqui, só olhando. Enquanto isso, cara, o que os outros caras estão fazendo aqui, King? Estão literalmente indo ver se essas coisas estão acontecendo, certo? Porque a Jam...